E é isso mesmo, na batida eu encaixo que fosse futebol, eles aí eu rebate, eu rebate Porque o seu talento é zero, eu sou o Ronaldo, e é isso mesmo, pode passar o Vimano Geraldo Que tá funcionando aqui, tá vendo a minha trajetória, que é isso? Eu sou gracioso, mas nem sempre quero vitória, mas hoje você perde O meu odor é tão bom, e esses dois caras só perde Na moral, a rima sempre te persegue, cê não quer vitória Porque ela você nunca consegue, então vai vendo Infelizmente você para, e com certeza que a rima já dispara Cê vai rebaixar, pode crer, só que não venha rimar comigo com rima de série D Então vai vendo meu parceiro, aqui já vou acabando, exceto que com esses dois já vou ficar levando Cala a boca que você não é capaz, se fosse série D, só se fosse D de demais E é muito pra você, cê tá ligado mano, te dou um jogo de corpo, cê vai morrer Então vou te falar, o moleque deu mais do acima pra mim te detonar Eu posso até perder o foco, mas aí parceiro, cê parece aquele cara de Marrocos Você paga de pá, mas você não é sagaz Você fala que é capaz, mas aqui você não brilha Aqui você é o Corinthians, vou falando pra você que agora vou te rebaixar Novamente que tu roubou dois mundial Vocês são tudo um lambi-pau É desse jeito, vou falando, tenho três, mundial seis três É desse jeito, o São Paulo Aí mano, parceiro, eu lembro na honestidade Da hora cê quer ganhar, mas eu que tenho a humildade De ver que o talento, às vezes não é o sucesso Quer isso ganhar, às vezes também é regraço Há males que vêm para o bem, hoje o mal vê pro seu mal Então cuidado parceiro, que atividade é sobrenatural Você tem humildade, não tem o reconhecimento Mas na batalha, quanto mais o nude, menor o talento Então vai vendo, que essa aqui é a tática Isso é uma batalha de rima, não aula de matemática Mano, porque aula de matemática Cê não acompanha, se fosse na rima, cê não tem a manha Pode ser qualquer hora, cê sente e não aprende Cê fica atrás da porta, que você não é coerente Desse jeito, falo aqui que você estuda o dicionário Mas parece mais um retardado Falo pra você que você dá o rabo Rá, pro seu parceiro, rá Você tá ligado, é desse jeito Rá, 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 rá Firmeza? Vamos que vamos Segundo round, terminou, começa Vai que vai, meu querido Eu terminei, eu comecei Você tá ligado que agora eu cheguei Tô Pique Jordan acertando a cesta de três É desse jeito que eu vou matar vocês Agora em Brasília Tô falando aqui com meu mano É o Jonão, agora ele vai te estraçalhar Meu irmão Desse jeito vou falando Um, dois, três, acabou a minha rima Cala a boca que a galera não vai dar terceiro round Acabou sua rima, eu se vejo do primeiro round Pra frente, cê não é incoerente Cê tá ligado, mano Tem dois demente da minha frente Porque aí, moleque, cê não veio pra somar Já o seu rabo faz o Kame Kame Rá Não só o Rá Se liga aí, papá Moleque, é o Patati e o Patatá Patati e Patatá nessa levada Mas, infelizmente, esses dois aqui é uma palhaçada Mas aí, neguim Se o papo é escola Cê sabe que aqui até jogo uma bola Mas vai vendo Acabo com esses dois filhos da égua Fico atrás da porta e você apanha na carregua Mas aí, neguim Eu até dei uma embolada Mas cê sabe que a rima sempre tá elaborada A rima tá tão bem elaborada Parceiro, mas desculpa Cê pensa também, mas nem entendi nada Então agora a minha resposta Até parece que ficou uma bosta Na cara desse público, mano Sem proposta Dá licença que aqui eu falo Eu não me rebaixo, parceiro Olhe meus calos Eu falo que se olhar meu dedo Então olhe minha boca Mas não tire meu sorriso Agora tá tremendo de medo Eu sou o zero Mas agora eu falo direto e reto Que vocês vão acabar no cemitério É desse jeito Vou falando pra vocês Sem critério Vocês falam, falam Mas não tem cemitério Filho da égua Como você é ramelão Se fosse assim Seria do burro Porque você não tem educação Moleque Então vou te falar Seu excremento Deve ser o filho do burro Junto com o jumento Você quer falar burro De ir com o jumento Só que aqui meu mano Você não tem o talento Porque você nem me conhece O respeito Eu só uso ele Com quem merece Aí mano Só usa com quem merece Então se é muito burro Segura ele E chama o Shrek Então dá licença Que agora Isso não é filme de cinema Que vocês são a solução Mas infelizmente O dobro Nós é o problema Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir Certo? Barulho para zero E jornal Barulho para Cezinha e Tano E vocês Cezinha e Tano Jurados em 3, 2, 1 Cezinha e Tano Está na próxima fase